As possibilidades oferecidas por esses sons automotivos realmente são fascinantes, mas alguns cuidados precisam ser tomados. Fica a dica. Sons automotivos são atrações por onde passam. É um hobby para uns, status para outros e também é uma categoria de competição. Porém, é preciso alguns cuidados. O bom senso é indispensável. Como são potentes, muitas vezes incomodam as pessoas ao seu redor. O barulho é um dos maiores responsáveis por desentendimentos entre vizinhos. Perturbar o sossego alheio é crime. A lei almeja proteger a paz de espírito, a tranquilidade e o sossego das pessoas. Então, quem tem som automotivo deve ficar atento e utilizar o som em lugares adequados, para que o respeito prevaleça e não haja discórdia. Agindo assim, a diversão é garantida.